Ai Pereira! Amar, amei, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Não, não Amar, amei, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Não, não Peguei, larguei e nem liguei O tempo passou, parei, pensei, chorei Errei, mais de uma vez Várias que eu comi e no outro dia nem sequer chamei Amar, amei, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Amar, amei, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Não, não Amar, amei, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex Não, não Amar, amei, gostar, gostei Se fosse boa mesmo não virava minha ex